Esta é a Lavabella, uma bebê cheia de surpresas. Quanto mais a acarinhares e cuidares dela, mais ela vai gostar de ti. A tua adorável boneca vem com um biberon, uma xuxa, um pequeno brinquedo e uma colher. O biberon é para a hora da cesta. A xuxa ajuda a acalmar-se. O brinquedo é para ela brincar e a colher para dar-lhe de comer. Porque ela às vezes também tem fome, como um bebê de verdade. Para começar a desembalar, deita a caixa com o lado liso para baixo. Depois, pede a um adulto para cortar cuidadosamente a fita cola dos três lados de baixo. Abra a aba grande e depois as duas pequenas. Aqui vais encontrar o manual de instruções. Agora, retira a parte interior da embalagem e o produto. Pede a um adulto para cortar os atilhos que prendem os braços e as pernas da lavabella. Agora já lhe podes pegar! Em seguida, vais ter de remover os acessórios. Tens de pressioná-los pela parte de trás do plástico. Alguns saem mais facilmente do que outros. O compartimento das pilhas está nas costas da lavabella. Para ela ganhar vida, precisa de quatro pilhas C. Para melhores resultados, recomendamos pilhas alcalinas. Desaparafusa a tampa do compartimento e insere as pilhas, respeitando as polaridades indicadas no diagrama. Uma vez instaladas as pilhas, a parafusa novamente a tampa do compartimento. Agora a lavabella já está pronta para brincar. E agora vamos acordá-la e conhecê-la pela primeira vez. Os botões de funcionamento da lavabella ficam nas suas costas. Para ligá-la, move o botão ON-OFF para a direita. Se moveres o botão completamente para a direita, a lavabella fica a funcionar com o volume no máximo. Para um volume médio, o botão deve ficar na posição central. A lavabella vem em dois idiomas. Espanhol na posição A e português na posição B. Para escolheres o idioma, move o botão para a esquerda ou direita. Agora vamos ver quais são as funções da lavabella. Dos pés à cabeça. Os seus olhos são sensíveis à luz e abrem e fecham. Por isso, podes brincar com ela a jogos com mudas escondidas. A sua barriga, costas e pés têm ascensores. Assim, quando a abraças ou fazes cócegas, ela reage. Os seus braços movem-se para cima e para baixo sozinhas. Mas também podes ser tu a posicioná-los. Para ela rir, faz-lhe cócegas na barriga ou nos pés. Para melhores resultados, dá pequenas pancadinhas. Lembra-te que é um bebê. Por isso, é sempre melhor fazer uma ação de cada vez. Qual é o bebê que não gosta de brincar às escondidas? Para preparar a lavabella, tapa os seus olhos durante 3 segundas. Quando começar a fazer sons engraçados, retira as mãos e... Se não resultar, tenta novamente. Certifique-se de que tapas completamente os seus olhos e que estás num quarto bem iluminado. À altura do dia preferida da lavabella, é a hora da brincadeira. Ela adora dizer os nomes dos animais. Para começar a interação, aproxima o pequeno brinquedo da sua boca. Ela vai dar-lhe um beijinho. Que amorosa! Sempre que aproximares o brinquedo da sua boca, ela tem uma nova surpresa. Estas são as 5 coisas que a lavabella faz quando brinca com o seu brinquedo. Ela diz o nome do animal ou o seu som. Ela melhora a sua pronúncia. Ela repete o nome do animal. Ela pede mais. Ela risse. E tu também! É muito fácil dar-lhe de comer à lavabella. Quando está com fome, ela pede come tudo ou eu fome. Também podes dar-lhe de comer a qualquer altura. Basta levar a colher à sua boca, assim. Há 5 coisas que a lavabella faz quando lhe dás de comer. Ela diz o nome do novo alimento. Ela repete o nome de um alimento que já conhece. Ela tenta melhorar a pronunciação de uma palavra. Ela diz-te qual é o sabor do alimento. Ela diz-te que está cheia. Se estiver cheia ou não quiser comer mais, ela vira a cabeça. Não quer mais! É muito giro! Depois de comer, a lavabella pode precisar de dar um arroto. Com todo o cuidado, dá-lhe umas pancadinhas nas costas. Como um bebê de verdade, a lavabella adora dormir a cesta. Quando está cansada, ela boceja e os seus olhos começam a fechar. É uma boa altura para lhe dar o biberon até ela adormecer. Para a lavabella tomar o biberon, coloca a tetina amarela na sua boca. Ela fica a mamar até lhe tirares o biberon. É a altura ideal para ouvires o seu coração a bater. Coloca a tua mão sobre o seu peito e ouves um suave batimento do coração. Por defeito, a lavabella trata-te por mamã. Para ela dizer papá, pressiona o botão das suas costas durante cerca de 10 segundos até ouvires um bip. Enquanto mantens o botão pressionado, toca no seu pé direito. Só agora podes largar o botão. Te amo, papai! Para ela dizer novamente mamã, segue os mesmos passos anteriores, mas desta vez toca no seu pé esquerdo. Com o tempo, o vocabulário da lavabella começa a crescer. Se quiseres que a sua memória volte ao início, pressiona o botão das suas costas quando ela estiver acordada até ouvires um bip. Então, move o botão do idioma para a esquerda e direita e solta o botão. Depois desliga-a e volta a ligá-la. Quando as suas pilhas ficarem fracas, a lavabella avisa-te. Ela boceja, depois fecha os olhos e começa a dormir profundamente. Ela dá-te essa grande ajuda! A lavabella age e reage como um bebê de verdade e por isso deve ser tratada com muito cuidado. Se ela se sujar, não lhe dês um banho. Em vez disso, limpa-a suavemente com um pano úmido. Oh, ela está a cenar! Está na altura de ir tratar dela! Se quiseres saber mais, visita-nos em www.concentra.pt E...